Música Depois de conhecer a bela produção de azeitonas e azeite na cidade de Maria da Fé, seguimos viagem pela bela região da Serra da Mantiqueira, atrás de outra iniciativa de sucesso na agricultura familiar. Música Nosso destino agora é a tranquila cidade de Itamonte, bem próxima à tríplice divisa entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui nos deslocamos até a sede do Sindicato Rural para encontrarmos o Júlio César, técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, e já seguirmos viagem rumo à propriedade do Luciano Costa, um dos criadores e processadores de truta da região. Luciano, como é que começou o teu envolvimento com a criação de peixe? O que te motivou a se envolver com isso, a produção de truta? Eu comecei com pouco peixe, eu sempre gostei de trabalhar com peixe, comecei por brincadeira, eu trabalhava numa multinacional e foi dando certo a criação de peixe, o clima estava ajudando, o mercado é um mercado que a gente não consegue atender ele todo, e foi por aí que começou, à medida que foi dando certo, a gente foi aumentando cada dia um pouquinho mais. Isso é quanto tempo? Já tem para mais de 20 anos já. Mais de 20 anos. E quais são as etapas? Como é que tu entrega o produto hoje? Quer dizer, você faz a criação nos tanques, mas também você processa e entrega a pronta? Eu beneficio e entrego filetado e defumado. Quantas pessoas tu tem trabalhando hoje nesse processo contigo? No processo de beneficiamento são quatro, e na criação, com a produção dos peixes, na criação dois. Então são praticamente seis famílias aí que são beneficiadas, além da tua, que são beneficiadas por esse processo. Isso. Júlio, como é que o IMA entrou nessa história? Então, surgiu essa demanda da agricultura familiar para atender a alimentação escolar a princípio, e consequentemente tirar esse pessoal da clandestinidade, melhorar a qualidade do produto deles. E o IMA tem essa área que ele atua com bastante intensidade, que é regularizar essa agroindústria, e aí com isso ele pode ter o comércio dele, ele pode ampliar o comércio dele, tanto para as escolas, na alimentação escolar, como para todo o estado, e de repente com o SISB, até para fora do estado. Para quem assiste a gente, o que é o SISB? O SISB é o Sistema Brasileiro de Inspeção. Ele tem alguns estados que são equivalentes ao Ministério da Agricultura. Então, os produtos de origem animal que são produzidos dentro do estado, eles têm a autorização para poder rodar o Brasil inteiro, só não pode ser exportado. E Minas hoje tem essa autorização do SISB. E isso independente de ser agricultor familiar ou não, estando registrado no IMA, ele atendendo aos pré-requisitos todos, ele pode rodar o Brasil todo com o produto dele. Então, esses produtores, eles ficam comigo durante dois anos, e aí eles passam para o registro definitivo do IMA. Comigo, durante esses dois anos, ele está no provisório. Então, ele pode sair do projeto a qualquer momento, por determinação nossa, do IMA, ou se ele queira sair, ele pode sair do projeto, não tem problema. Mas, ele tem que cumprir todas as etapas do termo de compromisso, que duram dois anos, para poder ele passar para o registro definitivo. E uma dessas etapas, ela acontece aos quatro meses, que é o curso de boas práticas e que foi como vocês chegaram aqui. Sabendo que ele é um produtor de alimento, ele é um empresário, não é porque é familiar que é um coitadinho, que não tem privilégio, a parte de qualidade final do produto dele acabado, ela vai ser avaliada pelo mesmo laboratório, vamos dizer assim, agricultura familiar ou agroindústria familiar e agroindústria convencional. O mesmo laboratório que analisa a convencional, que faz a nossa análise fiscal, por exemplo, vai analisar o familiar também. Então, com relação à qualidade do produto, não tem diferença nenhuma, nenhuma, nenhuma. A facilidade que ele tem é de comercialização, de poder ele ter um registro. A gente sabe que essas pessoas são trabalhadores, ninguém é bandido e eles têm a oportunidade de sair aí de cabeça erguida e poder vender o produto aí no mercado. Depois de ouvir sobre a história do Luciano e do trabalho conjunto com o IMA, chegou a hora de conhecermos mais de perto a parte de processamento do pescado, que fica aqui mesmo, ao lado da residência do produtor. Aqui a gente está trabalhando hoje com uma defumada. Esse peixe foi defumado ontem, fica por um período na salmoura, período de 12 horas na salmoura. Aí ele é defumado, ele esfria e começa a fazer filetagem na outra sala. Vamos conhecer? Aqui já é o processo onde elas tiram, onde faz o acabamento do peixe, tira o filé, que tira as espinhas, pele, e usa uma bandeja de isopor por baixo, por ele ser um peixe muito sensível. Isso no caso está defumado, né? Defumado. Que põe a bandeja? Isso, defumado. Aí na outra sala passa no vácuo, depois de pronto fica assim. Agora lá na questão da criação, até que chegue no tamanho ideal para o abate, quanto tempo se passa? Em condições normais, clima bom, temperatura boa, sem falta de água, foi a partir de oito meses. Isso aí é um fator que depende da temperatura, volume de água. A gente faz a conta em graus disso. Então tem que ter um determinado tempo para ela atingir aquele número de graus, temperatura da água, para atingir o tamanho. E quanto mais a água for fria, ela demora um pouco mais. Quanto mais fria? Se for muito fria, demora um pouco mais. Se a água passar de 20, 22 graus, ela já não aguenta mais. Ela começa a morrer também. Mas em média, então? Oito meses. Em média, oito meses. Concluído o processo aqui, vai para a câmara fria. Isso. Passa na embaladeirinha, passa na embaladeirinha, vai para a câmara fria. Congelar. Sempre congelado. Tudo que sai daqui é congelado. Esse peixe não precisa nem ser comercializado congelado, só que ele é muito molinho. Congelado ele fica mais consistente. Quais são os teus planos para o futuro? O que tu pretende com essa estrutura que tu tem hoje? Trabalhar sem ter que fugir de fiscalização, tem que andar de madrugada. E aumentar se o clima nosso ajudar, porque a gente está passando por um período difícil agora de conestiagem. É importante ressaltar que a truta exige todo um tratamento especial, né? Diferente de outros peixes, ela tem toda uma questão em relativa à temperatura. Fala um pouquinho disso. É, ela é um peixe muito exigente. Ela precisa de água pura, fria e volume grande de água. Precisa de um volume alto de água. Não é igual o outro peixe. A gente tem que ter uma troca de água no mínimo de uma hora por tanque. Qual é a tua produção hoje? Hoje eu estou com duas toneladas por mês. Duas toneladas por mês. Isso já é peixe processado ou... Peixe abatido. Abatido. Cheguei a produzir quatro. Chegou a produzir quatro. Agora tive que diminuir pelo período de estiagem. De estiagem. Tá. E processado? É 30% a menos. 30% a menos é o que tu entrega. E quais são os teus principais clientes? Quem que consome aquilo que é produzido aqui? Hotel, restaurantes. Da região? Da região. Da região. Da região. Da região. Da região. E aí Aqui é algo até. Não há.